Com relação a palavra barraca, determine, alternativa A, o total de anagramas. Então vamos lá, amiguinho, quantos anagramas possui a palavra barraca? Trata-se de uma permutação com elementos repetidos, conforme a gente estudou na aulinha. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então é P7, quantas vezes a letra A se repete? 7, 3 vezes, e a letra R, 2 vezes. Então é P7, 3, 2, não é, amiguinho? 7 fatorial em cima, o 3 e o 2 embaixo, não é isso? Eu desço do 7 até o 3 para poder cortar. 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2, tá, amiguinho? Aí corta aqui, ó, o 3 fatorial com o 3. Divida esse 4 por esse 2, dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. 7 vezes 60, 420. Então a resposta da alternativa A é, a palavra barraca possui 420 anagramas no total. A alternativa B, olha lá. Quantos anagramas começam pela letra B? Começam por B. Vamos lá, então. Eu quero B aqui na frente, então eu fixo ele aqui na frente. Lembrando que quando ele pede assim, comece por B, esse B não faz mais parte do nosso cálculo. Apenas as outras letras nos interessam. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, P6, né? 3 repetições para a letra A e 2 para a letra R. Então, ficou, ficou. É, a pergunta são 6, 3 e 2. 6 fatorial em cima, amiguinho? 3 fatorial e 2 fatorial embaixo. Desce do 6 até onde? Até no 3, não é verdade? Daí fica o quê? 6, 5, 4, 3 fatorial, né? Dividido por 3 fatorial, vezes o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é 2, né? Então, amiguinho, corta esse 3 fatorial com esse, divide o 4 pelo 2, 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60. Então, a resposta da alternativa B é 60. 60 anagramas começam pela letra B. Alternativa C, quantos anagramas começam pela letra A? Então, amiguinho, a gente fixa a letra A no começo, né? Aí fica B, R, R, A, C, A. O que sobrou ali? Ali sobraram 6 letras, né? 2 repetições para a letra R e 2 repetições para a letra A. E esse A não vale mais. É como se ele não existisse no nosso cálculo, tá? Não esquece disso. Então, aqui eu tenho uma permutação 6, né? Com 2 e 2 repetições. 6 fatorial em cima, 2 fatorial e o outro 2 fatorial embaixo. Desce do 6 até no 2? 6, 5, 4, 3, 2 fatorial, dividido pelo 2 fatorial, vezes o 2, né, amiguinho? 2 fatorial e 2, né? Então, eu posso cortar esse 2 com esse e o 4 com o 2. Aí fica 2 aqui, né? 4 dividido por 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, né? 6 vezes 30, 180. Então, temos aqui 180 anagramas que começam com a letra A. Viu? Nada de multiplicar por 3, tá? Nada disso. Ah, mas tem outro A aqui e outro A aqui. É só fazer a conta uma única vez. Que nem a gente viu na aulinha. O item D é o mais interessante. Quantos anagramas possuem as letras B e C juntas? Bom, amiguinho, se elas vão ficar juntas, ó, vem aqui. Eu passo cola aqui no meio delas. Pensa na ideia. Então, coladinhas. Não vão se separar. Se elas não vão se separar, a gente faz o cálculo como se elas fossem uma única letra. É só isso. B e C é uma letra só. Pronto. Elas estão juntas. Então, na real, eu conto assim, ó. Ó, uma letra, né? Não conto duas, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Entendeu, amiguinho? Conta uma letra só, essas duas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí fica uma permutação. Seis com três repetições para o A e duas para o R. Não é isso? Então ficou seis fatorial sobre três fatorial vezes dois fatorial. O que eu faço? Desço do seis até o três. Seis, cinco, quatro, três fatorial. Dividido por três fatorial vezes o dois fatorial, que é dois. Não é isso? Corta isso com esse, tá? Divide o quarto pelo dois, dá dois. Dois vezes cinco, dez. Vezes seis, sessenta. Aí você vai dizer, ah, então a resposta é sessenta, né? Não. Aqui tem que tomar um cuidado, tá? Que é o seguinte. Eu quero que as letras B e C fiquem juntas. Mas olha só, não precisa ser primeiro o B e depois o C. Pode ser também primeiro o C e depois o B. Elas também estão juntas, amiguinho. Então, eu vou refazer o cálculo aqui nessa situação. Novamente, eu vou ter o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Permutação seis com três e duas repetições. Vai dar a mesma resposta que deu aqui, tá? Mas eu quero que você entenda. Tem que considerar essa situação e essa. Então, novamente, P6, três, dois. Eu não vou fazer de novo. Isso aqui vai dar quanto, amiguinho? Vai dar novamente o valor sessenta, que nem deu em cima. Então, o que eu faço com esse sessenta e com esse sessenta? Vamos lá comigo. Ou é BC, ou é CB e ou soma. Lembra disso? Então, sessenta mais sessenta, cento e vinte. Cento e vinte anagramas possuem as letras B e C juntas. Essa é a resposta da alternativa D.